Eu tava agora acompanhando o momento que você falava, a gente tava com um clipe no ar e esse clipe mostrou a primeira vez que eu estive aqui na casa do Iago e é uma grande coincidência porque eu tava usando inclusive a mesma camisa Olha só, eu vi isso agora aqui na televisão da casa da família do Iago e eu nem tinha notado isso, mas a camisa que eu tô usando hoje é a mesma que eu usei a primeira vez que eu... Você não tá me chamando de Tiago, hein? Não, é porque eu confundi da outra vez o Iago E aí o que que acontece? Eu encontrei o Iago agora aqui eu fiquei muito feliz primeiro porque não tem mais o tumor O Iago ele passou por essa cirurgia, ele tirou, retirou o tumor ele teve que amputar essa perna, a perna direita como a gente percebe aqui, só que o Iago tá mais gordinho do que a última vez que eu vi o Iago ele tá mais forte, ele tá mais alegre, a cor dele deu uma melhorada já é um grande sinal de melhora E aí o que? Porque ele não tá acostumado, começou ainda a caminhar recentemente Deixa eu ver o vídeo, vou mostrar o vídeo pro pessoal de casa esse vídeo em que ele começou agora a andar de moleta tá usando essas moletas pra que a gente possa ajudar o Iago e o Iago caiu ontem à noite tentando ir ao banheiro mas a gente sabe que é um momento de readaptação dele pra que a gente possa ajudar agora deixa eu aproximar aqui da mãe, olha o vídeo dele aí, esse vídeo que você tá vendo é o vídeo que ele tá começando a usar essa moleta essa moleta que inclusive... Como é que foi ontem à noite? Você disse que tava dormindo e escutou o barulho dele caindo É, ele quer ser dependente, ele quer fazer tudo sozinho Aí ele pegou a moleta, eu tava dormindo e eu simplesmente escutei um barulho e acordei assim, deu um pulo na cama, quando eu vi ele tava caindo na porta do banheiro Agora você tem mais medo do que ele, né? De ele cair e se machucar Tem, eu tenho mais medo, ele já tá assim mais firme mas eu fico insegura ainda de deixar ele sozinho porque já tem uns três dias só que ele tá adaptando sozinho, sabe? Mãe, agora me conta uma coisa, tem quanto tempo da cirurgia? Quanto custa essa prótese hoje? Cordada, ele tá ótimo Essa prótese a gente não tem, eu não tenho assim eu já, pelo que a gente olhou, é de 200 a 230 mil E aí vocês agora precisam dessa ajuda da população, né? Pra que a gente possa, inclusive ajuda essa que eu quero aqui continuar agradecendo porque muitas pessoas continuam ajudando Só que essa prótese é fundamental pra que ele continue aí tendo uma vida normal, né mãe? É, uma vida normal pra escola, é o dia a dia dele, sabe? E vai te ajudar muito, né? Demais Vai? Vai O que você quer mais fazer quando você ganha essa prótese? Andar de bicicleta, né? Você quer andar de bicicleta? É É? Agora me conta uma coisa, como é que tem sido esse momento de readaptação aí com a amuleta? Difícil, mas consegui Conseguiu? Mas ontem você pegou um tombão, hein Budaí? Só que vergonha agora Ah, você tá tímido Ah, mas agora você não tava não na frente das câmeras, você não é tímido não? Não é, mas naquele dia é diferente, né? Mãe, como que as pessoas que estão em casa podem ajudar? Qual é a forma que as pessoas podem ajudar? Tem o Pix, né? Ainda que as pessoas ainda continuam ajudando a gente, graças a Deus, é o Pix que tá aí na TV É esse da Giovana Nascimento? É, é da minha filha, irmã do Iago É pra pedir você de casa pra ajudar, qualquer quantidade que você puder fazer essa doação do Pix pro Iago Voltar a ter uma vida normal, andar de bicicleta, o ano que vem ele precisa ir pra escola com a amuleta vai ser difícil E a gente, cada um dando um pouquinho, ele quer com certeza continuar essa luta dele Tá sem a perna, perdeu por causa do tumor, mas tá bem melhor, a daqui pra frente é vida nova Eu já entrevistei várias pessoas que passaram pela mesma situação e hoje tem vida normal E aí só pra falar aqui, com relação a camiseta que vocês estão vendo, é porque eu só tenho essa não Foi realmente que virou uma confusão, né Iago? É Uma grande coincidência, Branquinho Vamos ajudar, se cada um der um pouquinho, ajudando dando um pouquinho aí Eu tenho certeza que a gente... ...e ir desenvolvendo e viver, tocar a vida, se Deus quiser, com tudo certo Pix tá na tela Ou se você também conhece algum empresário Você tem uma empresa de próteses, essa coisa toda, né? Ou que faz essa logística de trazer de fora pra cá Que possa também dar uma solução, se você conhece ou tem essa empresa Entre em contato também, é telefone, tá na tela Se você quiser ajudar financeiramente, ligar, saber e tudo Tá aqui o telefone e vai dar tudo certo